Janones reaparece nas redes sociais e bate forte no presidente. Oi, gente! Como vocês estão hoje? Eu sou a Bia Sabida e você está no INSS Passo a Passo, o maior canal de benefícios do Brasil. Gostou de ter uma mulher na equipe? Então já deixa aquele like super esperto. Aproveito e peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho, porque você precisa saber dos seus direitos sempre em primeira mão. Um inscrito aqui é VIP. Quem se inscreve no canal passa a ter prioridade nas respostas. Se inscreveu aí? Então vamos ao vídeo de hoje! Pessoal, o deputado André Janones utilizou as suas redes sociais no dia de ontem e largou o verbo para cima do presidente Jair Bolsonaro. Ele criticou principalmente a gestão do presidente diante da pandemia que assola o nosso país. Retuitando um post do jornal Valor Econômico, em uma reportagem na qual Bolsonaro afirmava que o Brasil ia sentir saudades do seu governo, Janones comentou, sim, os donos de funerária, que nunca lucraram tanto, vão sentir saudade. Ou não, se tiverem humanidade. Jogou duro Janones, hein, pessoal? Vocês acham que o deputado está certo nas críticas? Comentem aqui embaixo, pois nós queremos saber a opinião de vocês. E não foi só, viu, gente? O deputado estava com a corda toda. Às 10 horas da noite, o deputado tuetou o seguinte. Com 420 mil mortes, tem moral para governar quem? Nesse post, ele se referiu às mais de quatro centenas de milhares de mortes causadas pelo Covid em nosso país. Apesar de não citar Jair Bolsonaro explicitamente, a mensagem teve direcionamento claro ao atual presidente da República. E por falar em Jair Bolsonaro, as coisas não andam nada fáceis para o político, quando o assunto é reeleição em 2022. Em uma pesquisa da Datafolha divulgada ontem, Bolsonaro perderia, por uma vantagem bastante significativa, do ex-presidente Lula. Pouco mais de dois meses após ter seus direitos políticos restabelecidos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera a corrida para a presidência com margem confortável no primeiro turno, e venceria o presidente Jair Bolsonaro sem partido na segunda etapa, revela a pesquisa Datafolha. O petista alcança 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Bolsonaro. Em um segundo pelotão, embolados, aparecem o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, sem partido, com 7%, o ex-ministro da Integração Ciro Gomes, PDT, com 6%, o apresentador Luciano Huck, sem partido, com 4%, o governador de São Paulo, João Dória, PSDB, que obtém 3%, e empatados com 2%, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, DEM, e o empresário João Amoedo, novo. Além disso, o atual presidente tem uma enorme taxa de rejeição. Segundo a pesquisa, 54% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. Para se reeleger em 2022, Jair Bolsonaro também terá de enfrentar um alto índice de rejeição, que ultrapassa metade do eleitorado, e poderá ser um complicador, especialmente em um segundo turno. Dentre os entrevistados pela pesquisa Datafolha, 54% dizem que jamais votariam nele. A rejeição de Lula é a segunda maior, com 36%, seguidas pelas de Dória, 30%, Huck, 29%, Moro, 26%, e Ciro, 24%. E vocês? O que fariam num eventual segundo turno com Lula e Bolsonaro? Votariam no atual presidente, no ex-presidente, ou anulariam seu voto? Comentem aqui embaixo, pois nós queremos saber! Voltando ao deputado André Janones, o deputado não abandonou a causa do auxílio emergencial. É de autoria dele o projeto de lei 527-21, que concede auxílio emergencial mensal de R$ 500,00 até 31 de dezembro de 2021. Para viabilizar o pagamento do benefício, o texto prevê, entre outras medidas, a cobrança do imposto de renda sobre dividendos. Pela proposta em análise na Câmara dos Deputados, terá direito a esse auxílio emergencial quem, cumulativamente, cumprir os seguintes requisitos. Seja maior de 18 anos de idade, não tenha emprego formal ativo, não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou seguro-desemprego e não tenha recebido no ano anterior rendimentos tributáveis abaixo da faixa de isenção. O recebimento dos repasses será limitado a dois integrantes do núcleo familiar e a mãe-chefe de família terá direito a duas cotas. Os inscritos em Programa de Transferência de Renda Federal serão transferidos automaticamente para o novo auxílio emergencial, mantido, se for o caso, o benefício de maior valor. Para financiar o programa, lucros ou dividendos pagos ou creditados por pessoas jurídicas ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda e integrarão a base de cálculos dos rendimentos daquele domiciliado no país ou no exterior. Além disso, custearão o novo auxílio emergencial, metade dos lucros do Banco Central nas operações cambiais, a arrecadação obtida com contribuições sociais PIS e COFINS sobre itens de luxo, entre eles filé mignon, picanha, bacalhau e caviar, e 10% das atuais renúncias fiscais concedidas pelo governo federal. O auxílio emergencial beneficiou cerca de 55 milhões de brasileiros e precisa ser recriado, disse o autor da proposta, deputado André Janones, Avante MG, referindo-se à ajuda financeira criada no ano passado em razão da pandemia de covid-19. Existem mais pessoas na pobreza do que antes da pandemia ou em 2011, continuou. Precisamos obrigar o governo a continuar apoiando a população e o projeto aponta várias fontes para financiar o novo auxílio emergencial. Segundo ele, a tributação sobre dividendos poderá render 59,8 bilhões nos cálculos da Unafisco, a Associação dos Auditores da Receita Federal. Já o corte de 10% nas renúncias fiscais representará pelo menos 33 bilhões neste ano. Tramitação. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Acompanharemos a tramitação do projeto diariamente e sempre que houver novidades, vamos trazer para vocês aqui no canal, tá bom? Por isso que eu sempre peço para você, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você vai saber sempre em primeira mão o seu direito. Sobre este assunto, Janones também soltou o verbo nas redes sociais. Desta vez, foi no Facebook. Acabou o discursinho de ministro vagabundo falando que eu tenho que mostrar de onde tirar o dinheiro. Está aí, meu projeto aponta as fontes para o auxílio de R$ 500 até o fim da pandemia. Agora, ele descascou em cima do ministro Paulo Guedes. Achei bem interessante esse projeto de lei do deputado. Tomara que venha se tornar lei. Nós acompanharemos a tramitação diariamente e postaremos vídeo novo para vocês sempre que houver novidades, tá bom? O beijinho da Bia de hoje vai para o nosso inscrito Josias José. Oi, Bia. O Bolsonaro pode dar um milhão de auxílio emergencial, mas minha empatia por ele não muda, pois ele é o principal culpado pelo índice de mortalidade no Brasil. Ele é um genocida. Oi, Josias. Obrigada pelo comentário. Eu compartilho da mesma opinião sua, sabia? Acho esse presidente totalmente despreparado e prepotente. Espero que ele não seja reeleito em 2022. Muito obrigada pela participação e um beijo da Bia para você. Ficou clara a explicação, gente? Você sabe que se ficar com alguma dúvida, é só perguntar no comentário fixado logo aqui embaixo que vamos te responder, tá bom? Use a hashtag, hashtag quero saber, antes da pergunta para acharmos sua pergunta mais rápido. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Ah, você não gostou? Tudo bem. Respeitamos a sua opinião. Clica no dislike, que aí iremos saber que o vídeo não agradou e tentaremos melhorar no próximo. Por hoje era isso. Um beijo da Bia Sabida e até o próximo vídeo.